Amigo colarinho Colarinho branco Chico Boêmio colarinho branco Boêmio colarinho branco Chico Rei Paraná Acho que é o nome dessa música Ela começa em Lá maior Ela é muito fácil de tocar Agora eu acho ela assim Um pouco assim Mas ela Baixo, cima, baixo, cima, baixo Aquele bregão bem Garçom, guarde a chave do meu carro Que eu deixei estacionado lá no fundo E traga mais uísque e cigarro Hoje eu vou desligar do mundo Garçom, se eu ficar bebo agressivo Deixa eu quebrar tudo o que quiser Amanhã eu volto com o dinheiro vivo E pago todos os estragos que eu fizer Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial no dos bancos Aqui eu sou um homem apaixonado Um boêmio do colarinho branco Galçom, eu te peço, não reclame Se hoje eu beber fora da medida Me desculpe se eu der algum bexame Motivado pelo efeito da bebida Galçom, quem eu amo Foi embora Agora ela está com meu rival Por isso eu estou jogado fora Igual confete quando acaba o carnaval Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colarinho branco Então ela é só aqui, gente Baixo, cima, baixo, cima, baixo Baixo, cima Então, lá maior Galçom, guarda a chave do meu carro Que eu deixei Está triste, acionada ali no fundo Me traga o risco e mais cigarro Hoje eu vou desligar o mundo Galçom, se eu ficar bebo agressivo Deixa eu quebrar tudo o que quiser Amanhã eu pago com o dinheiro vivo Pago todos os estragos que fizer Lá maior Lá fora sou um homem respeitado Lá maior Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Lá maior Um boêmio do colarinho branco Lá maior Lá maior Galçom, eu só te peço Não reclame Lá maior Se hoje eu beber fora da medida Lá maior Muito fácil Desculpe se eu te der algum bexame Lá maior Ouvido pelo efeito da bebida Lá, lá Galçom Quem eu amo não me ama Lá de santo Quem eu amo foi embora Agora ela está Lá Lá consegue Ela está com meu rival Por isso Ré maior Eu estou jogado fora Igual confete quando acaba o carnaval Lá maior Lá meu amigo Bate em cima Bate em cima Lá maior Lá fora sou um homem respeitado Lá maior Cliente especial em muitos bancos Ré maior Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colarinho branco Lá maior Lá maior Baixo de cima 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 Se hoje eu beber fora da medida Desculpe se eu te der algum vexame Lá maior E agora ela está com meu rival Lá maior Pega um pouco Por isso eu estou jogado fora Igual confete Igual confete quando acaba o carnaval Trabalho Itals Lá maior Baixo de cima Baixo de cima Baixo de cima Baixo de cima Lá fora sou um homem respeitado Criente especial em muitos bancos, aqui eu sou um pobre apaixonado, um boêmio e um colarinho branco. Lá fora sou homem respeitado, baixo e cima, baixo e cima, baixo e cima, baixo. Criente especial em muitos bancos, lá maior é maior e eu sou um pobre apaixonado, um boêmio do colarinho branco. Baixo de cima, baixo de cima, baixo, 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 baixo. Baixo de cima, baixo, baixo pra mim Si, mamma e assim, baca Baixo de cima, baixo de cima, baixo Baixo de cima Claro, ó Baixo de cima, baixo de cima, baixo Baixo de cima, baixo, baixo Baixo de cima, baixo Baixo de cima, baixo Bem explicado aí pra vocês O boema do colarinho branco Essa música já me pediu há bastante tempo Teve um amigo que pediu E hoje de repente eu olhei e falei Essa música é fácil de tocar É só em tom de Lá maior e Mi maior, entendeu? E de repente vem pra Ré maior Mas é muito pouco Então vocês prestem atenção no vídeo Vejam o vídeo Caso não pegou, tá no original Então original Mesma coisa que eles tocam lá Porque essas músicas são sempre então original Lá maior, Ré maior e Mi maior, entendeu? Mas ela fica sempre em Lá maior e Mi maior Lá maior e Mi maior Aí de repente dá uma caída pra Ré maior Mas é muito difícil Vocês vejam o vídeo, prestem atenção Tá bem explicado aí Quem disser que esse vídeo tá ruim Nossa senhora, não sei com nem Como falar mais Tá muito bem explicado Apesar de eu não saber da letra Mas peguei aqui Assim ó No estalo Entendeu gente? É muito fácil essa música Então Fácil demais Ela é muito fácil pra iniciante Poxa Imagina pra quem sabe Eu não sei a letra dessa música E pra quem sabe então Poxa vai ficar bem mais fácil E Baixa em cima Baixa em cima Baixa em cima Olha gente Desde o início do meu canal A percussão tá aí gente Vai lá na percussão Com simples aprendiz Percussão Com simples aprendiz Simplificando Percussão Baixa em cima 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 estamos juntos, salve salve a todos vocês, um sábado especial, um domingo abençoado para todas as famílias deixem o like pessoal veja lá na sinetazinha se está em dia, dá uma olhada lá muitas pessoas descrevem, o youtube descreve porque as pessoas quase não vão lá, aí quando vai aí está pessoas lá no zap lá falando mas eu não recebi aqui não recebi o link do vídeo não, você não recebeu porque você não está inscrito, eu falei, ah mas eu tive que fazer um reset do celular, então por isso então pessoal, vejam muita atenção nisso, vejam o vídeo todo, vejam os comerciais vamos respeitar as normas do youtube salve salve a todos, obrigado